Muita gente me pergunta qual é o melhor investimento. E se você tivesse a oportunidade de fazer um investimento que custasse R$1,00 do que um investimento que você só conseguisse fazer se você tivesse R$1,00 na conta, provavelmente você iria escolher o investimento de R$1,00, porque ele é muito mais acessível e o seu risco é muito menor. Porém, será mesmo que um investimento caro significa que é um investimento muito bom? Ou um investimento muito barato significa que ele é muito pior? Nesse vídeo eu vou mostrar pra você, na prática, onde você encontra o investimento a partir de R$1,00 e onde você encontra o investimento de R$1,00 milhão. E a gente vai entrar aqui num consenso quais são as melhores opções. Eu vou explicar um pouco mais sobre esses investimentos pra você. E no final eu quero saber a sua opinião. Quais desses investimentos que eu vou mostrar aqui pra você, você já faz ou você ainda não tinha conhecimento? Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo e sem enrolação, vamos pro vídeo. Começando com o investimento de R$1,00. Esse é o tipo de investimento que você encontra hoje em qualquer banco digital ou qualquer corretora. Nas minhas pesquisas hoje, o melhor investimento que você encontra a partir de R$1,00 é o CDB de liquidez diária do Banco Sofisa, que se você tiver conta lá no Banco Sofisa, ou se você não tiver, é só você abrir, e você encontra esse investimento seguindo esse passo a passo. Clicando ali em cima, no canto superior esquerdo, você clica na parte de investir, vai aqui em renda fixa, e vai aparecer vários investimentos. O que a gente quer pra mostrar nesse vídeo é o CDB de liquidez diária. É um investimento simples, onde você tá emprestando dinheiro pro banco, e por ele ter liquidez diária, significa que você pode resgatar o seu dinheiro em qualquer dia útil até as 18 horas. Então aqui, rende 110% do CDI, eu clico em aplicar, e vai aparecer as características do investimento. No caso aqui, eu posso investir a partir de R$1,00, e ele vai render 110% do CDI. Então pra eu aplicar, coloco o valor, clico em continuar, vai aparecer aqui as características. Hoje mesmo, até as 22 horas, dia 24 do 1, quando eu tô gravando esse vídeo, você tá investindo aqui R$1,00, e a liquidez diária, que é o que eu tenho aplicado aqui no Sofisa, é de R$101,20. Então, como vocês estão vendo aqui, eu não tenho nenhum real aqui, na conta corrente do Sofisa, pra fazer esse investimento. Mas você que quer fazer esse investimento, é só você seguir esse passo a passo aqui, que você já vai encontrar hoje, a melhor opção pra você fazer o seu investimento, a partir de R$1,00. Mas enfim, você colocou o valor que você quer investir, e selecionou a opção, você clica em continuar, coloca a sua senha, e o dinheiro já vai sair da sua conta, e entrar nesse investimento. Além desse investimento hoje, que nas minhas pesquisas, é o que mais rende com liquidez diária, você também encontra outras opções, a partir de R$1,00. Na caixinha do Nubank, rendendo 100% do CDI. No Banco Inter, rendendo até 102% do CDI. E no Mercado Pago, rendendo 102% do CDI. Todos esses investimentos, com liquidez diária, a partir de R$1,00. Antes da gente passar pro próximo investimento, eu quero lembrar você, que as vagas pro Renda com Dividendos, meu treinamento completo sobre investimentos, estão abertas, somente até o dia 29 de janeiro. Então você pode clicar aqui no link da descrição, e garantir a sua vaga, pra você aprender a investir diretamente comigo, seguindo um passo a passo e uma estratégia. Então não perde tempo, e até dia 29 de janeiro, clica aqui e garanta a sua vaga. Partindo aqui pro segundo investimento da nossa lista, é um investimento que você precisa de apenas R$10,00, pra você começar a investir, e ele ainda te paga rendimentos, todos os meses, isento de imposto de renda. Tô falando do BTC11, que é um fundo imobiliário, que como vocês podem ver aqui comigo, uma cota desse fundo hoje, custa aí R$10,00, pagou 12,22% nos últimos 12 meses, e ainda está sendo negociado aqui com desconto, com P sobre VP, de 0,98, e a cada cota que você tem desse fundo, no último aluguel, ele pagou R$0,09. Pra você encontrar esse investimento também, é bem simples, vou usar o Banco Inter aqui pra mostrar pra vocês. Você pode clicar ali na aba Investir, depois clicar em Ações Brasil, e aí você vai colocar o código desse fundo, no caso aqui, BTC11. E aí vai aparecer aí pra você a opção desse fundo, você clica nele, clica aqui embaixo em Comprar, e aí você coloca a quantidade de cotas que você quer, pode ser uma, duas, três, ou a quantidade que você preferir. Colocou a quantidade de cotas, clica em Comprar, coloca Confirmar e a sua senha. Em até dois dias úteis, o dinheiro que está na sua conta corrente, vai entrar nessas cotas, e as cotas vão entrar na sua carteira. Então não fique desesperado caso você faça um investimento, e o dinheiro não saia direto da sua conta, demora até dois dias úteis pra fazer a custódia, sair o dinheiro da sua conta e entrar nesse investimento. Você pode comprar quantas cotas você quiser, começando a partir de R$10, e como eu disse pra vocês, esse fundo ele pagou R$0,09 de aluguel, a cada cota que você tinha no último rendimento. Então pra você entender como funciona, e qual é o objetivo dos fundos imobiliários, você pode começar com pouco dinheiro, aí a partir de R$10, e se você tivesse uma única cota do BTC11, no mês passado, você teria recebido R$0,09 de aluguel. Se você tivesse 100 cotas, você teria recebido R$9, se você tivesse 1.000 cotas, você teria recebido R$90, e se você tivesse 10.000 cotas, você teria recebido R$900. Resumindo, quanto mais cotas você tem, maior é o aluguel que você recebe. E você pode começar a investir em fundos imobiliários, a partir de R$10. Continuando aqui a nossa lista de investimentos, de R$1 até R$1 milhão, chegou a hora de você encontrar o investimento que você consegue investir, a partir de R$50. E esse investimento, você também consegue encontrar ele lá dentro do Banco Inter. Para você encontrar esse investimento, é só você clicar na aba Investir, clica ali em Renda Fixa, e aqui você pode filtrar os investimentos ali em cima. Então, vamos colocar aqui o investimento mínimo, até R$100, e aplicar aqui o filtro. Aqui vão ter vários investimentos, mas a gente vai parar aqui nesse título, Banco ABC Brasil, LCI ABC. A gente pode clicar aqui, e a gente vai notar que esse investimento, ele rende 95% do CDI, mas aqui embaixo já está escrito, equivale a um CDB que rende até 115,15% do CDI. Isso acontece porque esse investimento, ele não tem imposto de renda, e é uma forma de você emprestar seu dinheiro para o banco, o banco vai emprestar esse dinheiro para alguém que vai até o banco pedir dinheiro emprestado para financiar uma casa, ou direcionar esse dinheiro para o setor imobiliário, porém, seu dinheiro fica travado lá, até o dia 13 de 1 de 2026. Não tem imposto de renda, tem a cobertura do FGC, e a partir de R$50, você consegue fazer esse investimento. Se você tem R$50 para investir hoje, e você tem esse objetivo, pode deixar seu dinheiro lá por dois anos, você quer ter uma boa rentabilidade isenta de imposto de renda, é só você clicar nesse investimento, colocar aqui o valor que você deseja investir, dê o ok, confirma tudo se está certinho, coloque em investir, e no mesmo instante, o dinheiro já sai da sua conta corrente, e entra diretamente nesse investimento. É válido lembrar você, que você não tem liquidez diária nesse investimento, então você só deve investir nessa aplicação, se você só pretende resgatar o seu dinheiro daqui dois anos, ou se for em outro título, em outro vencimento. Passando agora para o investimento, que você só consegue fazer a partir de R$500, existe um investimento chamado CCB, que é uma forma de você investir coletivamente, financiando o setor imobiliário, com outros investidores, aplicando a partir de R$500. Você encontra esse tipo de investimento na plataforma da Inco, e lá você consegue ver todas as características, e ver exatamente o prazo de vencimento, se tem ou não tem amortização, e qual vai ser a rentabilidade que você vai ter com esse tipo de investimento. Como vocês podem ver aqui dentro da plataforma da Inco, nesse caso aqui, eu estou mostrando para vocês um exemplo de um investimento, onde você está financiando a construção do condomínio Versalhes 2. Esse investimento aqui, ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI, mais 6%, o que é equivalente a 16,47% de rentabilidade ao ano, tem um prazo de 36 meses, ou seja, não tem liquidez, você tem que deixar o seu dinheiro aplicado lá por 36 meses, e é uma aplicação que você pode começar investindo a partir de R$500. Esse é um tipo de investimento que ele é mais arriscado, porque o seu dinheiro ele fica mais tempo parado lá, você não pode resgatar. Então antes de você fazer qualquer tipo de investimento, você precisa analisar o risco, no caso aqui, você consegue baixar a apresentação da captação, consegue ver aqui quantas pessoas estão investindo, no caso aqui, enquanto estou gravando esse vídeo, tem 715 pessoas que já investirão nessa captação, ela está quase completando aqui a captação com 92% do valor já captado, e você pode começar investindo a partir de R$500. Qual que é o insight que a gente tira aqui, olhando para esse tipo de investimento? Quanto mais tempo o seu dinheiro ele fica aplicado, maior precisa ser o prêmio que você recebe, porque se você não consegue resgatar o seu dinheiro, caso você precise, você precisa de uma boa rentabilidade. Então, esse investimento, ele é um investimento bem mais arriscado, mas a rentabilidade dele também compensa, caso você queira correr esse risco. No caso aqui, você pode investir a partir de R$500, com uma rentabilidade projetada de 16,47%. Então, se você quiser investir, basta você vir aqui, colocar o valor que você deseja, colocar confirmar, depois colocar a sua senha e o investimento já será feito. O próximo investimento da nossa lista, você só consegue fazer a partir de R$1.000, mas ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI, isento de imposto de renda. Você encontra esse investimento lá no banco da Ecoval, clicando no canto superior direito, indo na parte de investimentos, clicando aqui em renda fixa, e procurando por esse investimento, LCA da Ecoval. Esse investimento, você está emprestando dinheiro para o banco da Ecoval, ele vai direcionar esse dinheiro para o setor do agronegócio. Então, você está fazendo um investimento onde você não pode resgatar o seu investimento por 1.097 dias, por isso ele tem uma rentabilidade de 100% do CDI. E ele está emprestando dinheiro para o agronegócio, está movimentando a nossa economia, esse investimento é isento de imposto de renda. Para você investir, caso esse seja o seu objetivo, e você queira entender um pouco mais sobre esse investimento, é só você clicar ali no ícone da LCA do Banco da Ecoval. Como eu mencionei para vocês, não tem liquidez, você tem que deixar o seu dinheiro lá até o vencimento, e você pode aplicar a partir de R$1.000. Então, colocou aqui R$1.000, que seria o valor, clica em aplicar, e o dinheiro já vai sair da sua conta e entrar nesse investimento. O próximo investimento da nossa lista, você precisa de R$50.000. Cara, é muito dinheiro, e você encontra esse investimento também ali no Banco da Ecoval, onde você pode investir nas letras financeiras. Então, se você clicar aqui em cima, em LF, você vai encontrar vários títulos. Letra financeira do da Ecoval, título pós-fixado, pré-fixado ou IPCA. E como vocês podem ver aqui, a aplicação mínima é realmente R$50.000. Para você que não sabe ainda o que é uma letra financeira, é um título emitido pelo banco, a fim de captar um recurso maior, porém, esses investimentos não têm prazos menores do que 2 anos. Então, a rentabilidade desse investimento precisa compensar para atrair mais investidores. Os pontos positivos aqui desse investimento são que tem uma rentabilidade interessante, 110,50% do CDI. Esse investimento também tem a menor alíquota de imposto de renda, porque ele não tem vencimento antes de 2 anos. Então, quando você vai resgatar, a alíquota é de 15% sobre os rendimentos. Porém, o ponto negativo aqui é que ele não tem FGC, ou seja, não tem a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, e ele também não tem liquidez. Então, se você quiser resgatar seu dinheiro antes da hora, você não consegue. Você pode pesquisar várias opções aqui, levando em consideração a etiquetinha verde, um investimento mais conservador, a etiquetinha laranja, um investimento moderado, um risco médio, e a etiquetinha vermelha, um risco mais arrojado. E aqui embaixo tem várias opções, todas elas a partir de R$50.000. Se esse fosse um investimento que estaria aí de acordo com o seu objetivo, é só você clicar no investimento, colocar o valor de R$50.000, e clicar em aplicar. Próximo investimento da nossa lista, você precisa de nada mais, nada menos, do que mais de R$100.000, e é óbvio que a gente está falando do Bitcoin, cara. Para você comprar um único Bitcoin hoje, você precisaria de, hoje, aproximadamente R$196.000 para comprar um único Bitcoin. É curioso que o preço do Bitcoin, ele vem subindo ano a ano. Por exemplo, lá em 2010, um único Bitcoin custava R$0,21. Em 2018, ele custava R$55.500. Em 2023, R$144.837. E agora, em 2024, ele já passou dos R$200.000, e hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo, ele está custando R$196.000. Obviamente, vocês que me seguem aqui sabem que você não precisa de todo esse dinheiro para comprar o Bitcoin. Você pode comprar frações aí, a partir de R$50.000, e eu ensino todo o passo a passo para você, tanto aqui no YouTube, quanto dentro do meu treinamento. Mas o fato é, para você que quer comprar um Bitcoin, hoje você precisa de mais de R$196.000. Mas se você quiser comprar frações do Bitcoin, você pode abrir uma conta na Binance, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição, e você pode seguir esse passo a passo. Com o aplicativo da Binance aberto, você clica ali naquelas duas setinhas na parte de baixo, coloca em Depositar, e escolhe o depósito via Pix. Cai na hora, o dinheiro já vai estar na sua conta, você já vai conseguir comprar o Bitcoin em pequenas frações. Com o dinheiro já na sua conta, clica ali de novo na setinha, clica em Comprar, e aí você escolhe a moeda que você deseja. Não só o Bitcoin, como várias outras criptomoedas, você consegue comprar aqui dentro da Binance, mas se você quiser comprar o Bitcoin, você clica em Bitcoin, e coloca a quantidade. Se você quiser colocar, por exemplo, aqui R$50, que foi o valor que você mandou por Pix, ou R$100, ou R$1.000, a quantidade que você deseja, você clica em Comprar, e aí automaticamente, o dinheiro já vai sair da sua conta, e entrar na sua carteira Spot, ali dentro da Binance, e você já vai ter feito o seu investimento. E agora, para finalizar o nosso vídeo, o investimento que você precisa de R$1.000.000, para você conseguir fazer esse investimento, são os CDs de empresas brasileiras nos Estados Unidos, que você encontra na Avenue, olha só que interessante, se você clicar ali na Avenue, na corretora brasileira, que você consegue fazer investimentos no exterior, você clica ali na parte de renda fixa, e vai estar aqui, bonds brasileiros, bonds dos Estados Unidos, e bonds da América Latina. O que seriam bonds? Seriam os títulos de renda fixa. E aqui embaixo, você tem os certificados de depósitos, que são os CDs, que nada mais, nada menos, são os investimentos como um CDB, que você tem aqui do próprio banco. Olha só que interessante, cara, um CDB do Daicoval, lá nos Estados Unidos, ele tem uma rentabilidade em dólar, de 5,19% ao ano, mas cara, a aplicação mínima dele é de 200 mil dólares, 200 mil dólares, ultrapassa hoje facilmente, 1 milhão de reais, e tem as várias opções aqui, você pode investir em CDs, do Banco do Brasil, do Banco Safra, do Banco Votorentim, do Bradesco, enfim, tem várias opções, tem até título aqui, um CD do Bradesco, de mais de 500 mil dólares. E por que eu estou mostrando isso aqui para você? Por que eu fiz questão de mostrar para você, um investimento de 1 real, e um investimento de mais de 1 milhão de reais? Para você entender, que investimento é acessível para você, independente do dinheiro que você tem. E nem sempre, o investimento mais caro, é o investimento que mais rende. Como por exemplo, a gente olhou aqui agora, e a gente viu um CDB, lá na Avenue, que custa mais de 1 milhão de reais, os CDs do Banco da Ecoval. É lógico que existem características diferentes, eu não estou generalizando aqui, mas eu quero que você entenda. E se você fosse investir em um CDB do Banco da Ecoval, você consegue investir a partir de mil reais, e o investimento vai render ali 110% do CDI. Então nem sempre, quando você vai investir em uma aplicação, que ela precisa de um valor muito alto, é o investimento que mais rende. Você precisa levar em consideração que existe um risco e um retorno, e sempre vai existir o melhor investimento para você, com base nos seus objetivos, independente do valor que você tenha para investir, ou independente do valor que você precise para fazer aquele investimento. O intuito desse vídeo não foi mostrar para você o melhor ou o pior investimento, mas mostrar para você que é possível você começar a investir, mesmo com pouco ou com muito dinheiro. Sempre existem opções que você pode investir com pouco dinheiro, e sempre existem opções que você pode investir com muito dinheiro. Basta você aprender a selecionar as melhores opções para você. Se você precisar de ajuda, clica no link que está aqui na descrição, e garanta sua vaga no Renda com Dividendos, que é o meu treinamento completo, onde eu ensino você a investir tanto no Brasil quanto no exterior. Te aguardo até o próximo vídeo, e tamo junto. Valeu!